Salve, rapaziada, pra quem for do Brasil, what's up? Pra quem for dos Estados Unidos, a Lesblau, pra quem for da Alemanha... Do que que tá falando, velho? Do que que tá falando, filha da puta? Mães que eu pegaria! Pra isso, hoje eu trouxe o Keller. Não vai fazer uma tierlice de mães que a gente pegaria. As classificações serão jamais, mães que nós jamais pegaríamos. Respeito, mães que eu não pegaria, mas eu respeito ela. Eu não entraria no cômodo sem pedir a benção. Beijaria. É aquela mãe. É aquele pedacinho de mau caminho, mas não dá. É problema. Casaria, que é aquela mãe, assim, não tem como. E a última classificação, que pode ter apenas uma mãe, que é... Unha. Então, vamos lá. Eu não sei quem é essa aqui. Não sei quem é essa aí, mas eu casava. Ela tem umas pernonas. Casava. Eu beijaria. Eu não caso com ninguém que eu não conheço, Keller. Agora tu mudou completamente minha cabeça. Beijo. Vilma! Vou falar a sinceridade. Respeito. Não é o hype, meu irmão. Vilma! Tem casaca, Vilma. Para, não. Para, para, para. Ela parou pra pensar como é que deve ser o pé dela, meu irmão. Ela tinha o pé sujo porque era o que dava pra ter na época. Hoje você tem a opção de limpar e teu pé continua podre. Então deixa no meio termo, pode ser? Tudo bem. Beijamos a Vilma. A mãe da Velma. Vamos de unha agora já. Veia. Pensionista. Problemática. Venha na minha, papai. Eu não conheço muito dela, mano. Tu vai ter que me... Tu vai ter que me... Me persuadir. Mano, ela tem o cabelo colorido. Eu acho que isso já diz muito sobre. Eu acho que nós beijávamos a mãe da Velma. Beija. Eu beijo. A velha do Codinemes. Ah, vai tomar no cu, Codinemes. Sério? Não faço a mínima ideia da velha do Codinemes. Mano, eu vou te falar. Eu brinquei, mas eu também não faço. Eu vou de respeito. Vou de respeito. É porque é um jogo legal, mas... Muito trabalho pensar. Mãe do Arthur. Aqui já entra naqueles negócios de furry e eu vou ter que passar. Se bem que esse cavalo aqui, ele tá... Se ele me olhar um pouquinho mais, eu não sei se eu me seguro. A mãe do Ash. Ai, que vontade de ser o Mr. Mime. Eu não conheço, então pra mim é no máximo respeito. Ah, irmão. Tu não sabe de nada das coisas. O que que é essa mãe? Eu vou ter que deixar no casaria. Confia em mim. Confia no teu pai. Será? É a mãe do Ash. Tá bom. A mãe do sábado secreto. Achei hype. Cara de mulher que amei. Ai, tu não lavou a louça? Plá uma cadeira nas tuas costas. Casa, casa, pelo amor de Deus. A mãe do Bojek. Mãe do Bojek? Eu nunca vi Bojek. Deve ser alguma porra do Bojek que eu também não vi. Respeito? Vou respeitar mais do que a mãe do Arthur. A mãe do Ricki Mori. Eu acho que ela precisa de uns beijos. O Keller nem questão de a gente daria. Alô? Te falar a sinceridade pra tu botar no teu vídeo aí. A luz meio que faltou. Agora estourou o transformador. Seguinte, Scottonauta. Estava gravando com o Keller. Estourou o transformador da rua dele. Você vai substituir ele no resto do vídeo. Eu ia botar a Vilma no casar. Bota. Foda-se o Keller. É, então tá certo. Essa próxima aí é muito paia. A mãe do Ricki Mori. Ela é paia. O argumento que eu tava dando pro Keller na hora que estourou a luz dele. Eu acho que ela precisa de uns beijos. Ela precisa de terapia. Ela acha tudo isso nos meus lábios. A mulher do Barney, que é amigo do Fred, que é marido da Vilma. É igual a outra? Qual que é o nome dela? Mulher do Barney. Ela é casaria. A única coisa que eu acho que o pai não é casar com alguém que não sabe nem o nome. Foda-se. Não sei quem é. Isso aí é um bicho. Mas pelo rosto parece ter um popô legal. O quê? O bicho? Aqui. Isso é um bicho. Vai botar ela na mesma categoria que a mãe do Arthur? Ô, vocês foram muito alombados botando a mãe do Arthur no Jamais, mano. Tá bom, vou respeitar a mãe do Arthur. Eu acho que o bicho feio é mais interessante que o cavalo. O bicho feio tem a bunda muito maior que todas essas aqui do respeito. Então desce o cavalo e sobe o bicho. Eu acho que deveria subir o bicho. Não! Ah, mano, vai descer a mãe do Bojack. Tá bom, desce. A bolha. É. É aquela mãe que, mano, ela podia ser a mais gostosa do mundo. Não tenho coragem de pegar a bolha. Eu tenho. Ai, aquele buraquinho na cabeça dela. A mãe da Bulma. A milf das milfes. O casava legal. Olha, tá bom. Mas assim, fica aí o... Uma grande concorrente a unhã. É... A Big Mom. A Chipudem ou a... Essa. Casava. Você que entende o One Piece, eu não sei. Ela é maluca, louca. Ela bota um chip na tua cabeça pra te rastrear. Ela é doida. Então casa legal. A mãe do... Essa aí eu prefiro esperar. Mas vai deixar ela aqui? Deixa pensando. A mãe do Clarence... Eu nunca vi Clarence. Eu nem lembro da cara dela, mas ela botou Clarence no mundo. Eu não gosto muito dele, não. Vai ser xingado, mas eu vou botando jamais. A mãe da vaca e o frango. Essa aí é... Forte e concorrente a unhã. Olha essas pernas, irmão. Só. Tá, vou respeitar ela então. A Buma. Nossa. A fruta não cai longe do pé não, né? Eu acho que a Buma bota no... Não casar, né? Será, mano? Casa com a mãe, não casa com ela? É, se não, fica um problema aí, né? Essa aqui eu nem sei quem é. Também não sei quem é não. Então... Jamais. Então jamais. Agora, a mãe do amigo do filho do pateta. Não, para, porra. Vai tomar no comendo, não sei o quê. A mulher do bafo. Não bafo a boca dela. Bafo o inimigo do pateta. Ah... É três baforadas, eu fico... O bafo, ele vai atrás de você. Ele é perigoso, ele tem facção criminosa. Eu vou arriscar. Eu vou beijar ela. Ai, ai, ai. Agora é foda. A mãe do Dexter. Pula. Mas daí vai começar a acumular, vai ficar várias guardadas. Aí depois vai ser mais difícil, cara. A mãe do... Essa é calva, mano. Ela tem cabelo de palhaço, mano. Ah, mas ela é tão legal. Não, foda-se. Ela tá no mesmo nível do cavalo. Vou respeitar, pelo menos? Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Tá bom, respeitada. Mãe do Caio. Mano, tem que botar ela no Jamais, porque essa filha da puta ficou raspando a cabeça do moleque todas as temporadas. Todo mundo achou que ele era doente e nem era. Hum, 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 hum. O que é, cara? Mulher largo. Deixar ela aqui? Deixar ela. E eu acho que a próxima também. A próxima é do Billy Mandy. Tô ligado. Conheço bem. Mulher do American Dad. Vixe, nem conheço. O que você fala, eu acredito. Ah, mano. Você pegaria um Simpsons? Dependendo de qual. Ah, então não é beijo. Mano, é uma véia do Futurama. A vovó... Não! É a vovó, não é? Do Looney Tunes? Tá louco? É porque a vovó do Looney Tunes manja do piu-piu. Eu nem sei o que é essa. Ah, jamais, foda-se. A mãe do Gumball. Ah, mano, essa regra de poder um só é muito difícil, cara. Eu botava, não casava. Então não casava. A mulher do Evangelho. Dá pra dar um beijo? Só que ele tem uns dentes meio paia, né, mano? Não, mas beijar usa os lábios, não, o dente. Rinata do Boruto. Tipo, Dendoiz. Casar, né? Pra ela ter a atenção que ela merecia, né? Ela merecia. O marido dela consegue virar 50 homens e não tem um presente em casa. A mãe do Midoriya. Casava também, ela é legal. Mãe do Futurama. Futurama. Errei o desenho. Jetsons. É, não fomei com a cara dela, não. Ninguém gosta do Jetson, não. Jessica Rabbit. Mano, vou te falar que eu beijava. Porque ela é problema. Você lembra todos os problemas que o coelho se fudeu no filme por causa dela? A mãe do Jimmy Neutron. A mãe do Jimmy Neutron é... Mano, não sei. Ela tem cara de meio maluca, né? Casava. Ah, mano. Eu não tinha visto isso aqui. Eu não tinha. Não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Eu acho que é do Beavis e Butthead. Eu acho. Não conheço. Então, foda-se. A mãe do South Park. Essa sim é safada. Ui, ai, 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 ai. Papai do céu, eu juro que eu fui um bom menino. Eu vou beijar. Eu não sei o nome desse desenho, mas toda vez que eu vejo, eu não gosto. Eu não gosto desse. Então é jamais. A mãe do Family Guy. Também não gosto desse. Então é jamais também. A mãe do Sete Monstrinhos? Não é? A mãe do Sete Monstrinhos é uma véia desgraçada. Aí, ó. Falei que era uma véia desgraçada. Nossa, que safada. Eu faço a mínima ideia, mano. É, foda-se. Então dançou. Nem respeita, nem respeita. A mãe do Johnny Bravo. Rapaz. Mano, eu acho que ele merece. Ele merece esse karma na vida dele. Beija. Só. Johnny Bravo tá precisando de um pai. Vou casar, eu vou casar, eu vou casar. Margie Simpson. Mano, eu não caso com a Margie Simpson, não. Dava um beijinho? Dava, dava. Então um beijinho na Margie Simpson. O emoji é filho. Vou casar então com o emoji. A mãe do Baco. O único erro dela foi fazer o filho dela, né? Que é um merda. Eu acho que esse aí eu vou ter que pular. Não vai ter jeito. Então vamos pular o próximo também. É um pepino? Pensa nas opções. Mano, meu Deus. Vamos respeitar o pepino? Beija, beija o pepino. Vou beijar o pepino. A mãe da Vandinha. Minha mãe, minha mãe é respeito. É tua mãe? Eu sou a Vandinha, mano. Tu vai ter que começar a respeitar teu pai. Ah, Scott Ornaldo tá? Respeita. Pelo amor de Deus, Scott Ornaldo. Respeita. Mano, só porque você é muito meu amigo, entendeu? Essa aqui é a mãe do... É a mãe do Caio. Ela é chatona, mano. Ela é chatona. Nem respeito ela. Então jamais. A mãe da Kim Possible. Ai, ai, ai. Eu acho que caso. Caio? Como não? Muriel. Tadinha. Muriel, ela nunca recebeu o devido atenção e carinho, né, mano? Muriel, larga esse homem aí. Agora, acabei de reformar meu escritório. Tem espaço aqui, ó. Pode vir. Pode trazer o Coragem. Isso aqui... É a irmã da Lilo Stich lá, mano. Mas daí tem um problema. Ela é irmã, não é mãe. E é uma tierlist de mães. Então mesmo me doendo... Nem respeito. Nem respeito. Eu vou ter que botar no jamais. Porque aqui nós seguimos as regras. E quem discorda, eu não ligo. O vídeo é meu. A mãe do Patrick eu vou casar. Tiona beijo só, não caso. É porque se casar, vai vir o Shrek brigar com nós. Vai dar mó problema. Moir a cabeça de batata. Ela tem um monte de buraco. A mãe do Danny Fenton. Puta vida, irmão. Vai ficar no formal aqui. Mãe do... Rigby. Mó bosta. Parece ele de peruca. Beijo. Essa mãe... É a mãe do Roboboy. Não conheço. Eu conheço. Queria conhecer mais se ela deixasse. Isso é desenho de criança? É. Vou assistir. Casei. A mãe do Steve... Eu já vi falar que essa mulher é uma desgraçada. Antes que me xinguem, eu nunca vi Steve Universo. Também não. Então, baseado em nada, jamais. Ai, Dragoa. E às vezes nem pelo celular, tá ligado? Casei. Mãe do Bob Esponja. Casei. Se levar a mesma lógica da senhora cabeça de nós todos... Nossa senhora cabeça de nós todos. A mãe do Timmy Turner. Eu não gosto dela não, mano. Ai, eu gosto, hein. Não dá pra dar um beijinho? Ah, tá. É o que eu ia falar. Não é nível de casar, não. A Wanda. Safada. Vai vir o Cosmo junto? Não. E ele é a melhor parte. Então, eu vou ter que te respeitar, sua Wanda. Que safada do dente? Não sei quem é, não. Não vou nem respeitar. Porra, o poder dela é dar dinheiro? Respeita a fada do dente, então. Eu não quero a fada do dente. Tá, agora... Agora ficou difícil. Temos as últimas seis. Só uma dessa pode punhar. Não, vai. Elimina um. Então, elimina um. Vou eliminar a mãe do Rugrats. Vou beijar. Tá bom. Eu vou eliminar a mãe do Danny Phantom. Eu acho que ela é a mesma categoria ali. Beija também. Pô, é difícil isso aqui, mano. A cada quadradinho que eu mexo, isso aqui dói meu coração, mano. Eu vou eliminar a mãe do Kion. Tá bom. Vou beijar também, que ela tem cara de problema. Nossa. Nossa! É foda! Com muita dor no coração, eu vou eliminar a mãe do Dexter. Eu também vou com muita dor, mas eu vou casar com ela. É, é, é. Ai, caralho. Eu nunca achei que eu fosse quase chorar num vídeo, tá ligado? Eu vou beijar a mãe do Baco, viu? Mano, mulher elástico, parabéns. Pelo amor de Deus. Mano, esse vídeo foi difícil. Eu não sei se eu vou terminar ele 100% feliz. E algum dia você já foi feliz nesse canal? Mano, só vou ser feliz assim que eu receber o WhatsApp de todas as mães. Deixa o like, deixa o comentário. Quem não gostou, enfia no cu. Um beijo a todos aí. Um beijo a todos aí.